Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1998. Envolve a história de uma família turca que se mudou para o Reino Unido e infelizmente é uma história muito triste e também bem revoltante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Tulay Gorem. Tulay Gorem nasceu em março de 1983, na Turquia, filha do casal Mehmet e Ramin Gorem. Ao todo, eles tiveram quatro filhos. Sua família é de curdo turco, originário do Eibistan, e chegaram ao Reino Unido como imigrantes ilegais em meados da década de 90. Os curdos são a maior minoria étnica da Turquia. Segundo várias estimativas, eles representam entre 15 a 20% da população na Turquia. Existem curdos vivendo em várias províncias da Turquia, mas eles estão concentrados principalmente no leste e sudeste do país, dentro da região vista pelos curdos como Kurdistão turco. Infelizmente, Tulay e os outros membros de sua família tinham alguns problemas em casa devido ao seu pai, Mehmet. Ele era muito violento tanto com sua esposa como com seus filhos, inclusive até tentou matá-los. Ele foi condenado por supostas ligações com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Ele cumpriu penas de prisão na Arábia Saudita e na Turquia, antes de entrar no Reino Unido. Mesmo se mudando para um novo local, ele se recusou a se adaptar à sua nova vida no Reino Unido. Recusou-se a aprender a falar inglês e aderiu ao que foi descrito como uma cultura feudal existente em sua aldeia natal. Quando ela estava no ensino médio, a jovem estudou na Woodbridge High School. Ela foi descrita por seus colegas como uma garota triste que dificilmente dava um sorriso. Ela nunca falava sobre as coisas que aconteciam dentro de sua casa. Por não ter muitos amigos e ser excluída, ela começou a fumar e a faltar às aulas. A sua irmã mais velha disse que ela estava se rebelando em grande estilo, afirmando mais tarde que ela foi pega no meio de dois mundos conflitantes. Digamos que em casa, ela tinha que ser a filha perfeita, obediente, que sempre fazia tudo que seu pai mandava. Mas quando ela estava na rua, ela tinha um mundo completamente diferente. Isso foi um dos grandes motivos para a família ter muitas brigas. Porque o seu pai, principalmente, não aceitava isso e queria que ela continuasse sendo sua filha com educação, enfim. E às vezes, ela até tentava bater de frente com ele e ele não aceitava isso. Durante as férias escolares de 1998, Tulay conseguiu um emprego de verão em uma fábrica de roupas em Londres. Lá, ela conheceu um jovem chamado Alil Hunay. Alil, que também era turco, era 15 anos mais velho do que ela e do ramo sunita do Islã. Os dois iniciaram um relacionamento, mas quando ela contou para sua família, seus pais não aprovaram e ela foi obrigada a terminar com o namorado. Só que ela amava muito esse namorado, ela não queria terminar com ele, então, digamos que os dois meio que se viam escondidos depois que terminou aquele emprego temporário dela. Os dois se ligavam praticamente todos os dias, mas era tudo bem escondido e ela torcia para que o pai dela não descobrisse o que ela estava fazendo. Quando seu pai descobriu que ela ainda estava conversando com um jovem, no dia 10 de dezembro, ele foi até o local de trabalho de Alil e o agrediu e por fim disse para ele parar de incomodar sua filha. Alil denunciou a agressão, mas não prestou queixe. No mesmo dia, a família de Tulay a levou à delegacia de polícia local e denunciou Alil por incomodá-la. Mesmo com a família sendo contra, no dia 14 de dezembro, ela fugiu de casa e decidiu que iria morar com o namorado. Depois de relatar inicialmente seu desaparecimento e denunciar Alil por ter relações sexuais ilegais com a jovem, sua família simplesmente mudou de ideia e aprovou o relacionamento, mas com uma condição. Ela precisava se casar com ele. Uma cerimônia foi marcada para 21 de dezembro daquele ano. Apesar das tentativas de Mehmet de subornar o registrador, a cerimônia não aconteceu porque Tulay, de 15 anos, era menor de idade. Uma nova data foi marcada para 8 de março de 99, quando Tulay completaria 16 anos e já seria algo legal de se fazer conforme as leis de lá. Enquanto aguardava um casamento, Tulay continuou morando com o namorado. Até que seu pai a obrigou a voltar para casa depois de saber que Ilal dividia a casa com um colega de quarto e Mehmet não queria que sua filha morasse com eles. Ele disse a Ilal que ela ficaria em casa até que eles encontrassem um lugar adequado para os dois morarem. No dia 6 de janeiro, Tulay voltou para a casa da família, mas ela nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Depois de chegar em casa, Tulay foi espancada e drogada com remédios para dormir pelo seu pai e, por fim, ele a amarrou. No dia seguinte, ele enviou sua esposa e seus outros filhos para passar a noite com seu irmão, dizendo a ela que ele e Tulay tinham muitas coisas para conversar. Quando Hanin e os outros filhos do casal voltaram para casa no dia seguinte, Mehmet disse a sua família que Tulay havia fugido de casa mais uma vez. Em janeiro de 1999, Mehmet Goren marcou um encontro com Ilal para discutir o futuro dele com sua filha, mas essa na verdade não era sua intenção. Depois de atraí-lo para uma reunião, ele atacou o Ilal com um machado. O jovem conseguiu fugir e, dois dias depois, registrou Tulay e Goren como desaparecida, pois ele já estava há vários dias sem ter contato com a namorada. Quando a polícia iniciou as investigações, eles estavam desconfiados de que Mehmet tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de sua filha. Depois de inicialmente corrobrar com a história de seu marido e sustentar que Tulay havia fugido, Hanin foi preso sob suspeita de perverter o curso da justiça e assassinato. Em 23 de março, durante uma entrevista policial, ela admitiu que mentiu e que, embora não tivesse testemunhado a morte de sua filha, ela acreditava que Mehmet a havia matado. Ela notou que duas facas da cozinha, sacos de lixo e um varal desapareceram depois que Tulay desapareceu, que seu jardim também foi desenterrado e que seu marido tinha ferimentos visíveis nas mãos. Então, ela vendo tudo isso, ela suspeitou que o marido tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha. Hanin estava preparada para testemunhar contra o marido, mas sem um corpo e um caso fortemente baseado apenas em boatos, os promotores se recusaram a prosseguir. A investigação foi ainda mais prejudicada pelo Código de Honra Familiar e pela falta de conscientização sobre crimes de honra entre as autoridades britânicas da época. Era um caso muito difícil para os promotores. Eles não tinham provas de que um crime tinha ocorrido. Em 2007, o caso foi reinvestigado, já que no período anterior foram instaurados processos bem-sucedidos nos assassinatos chamados de honra de Heishu Yonis e Banaz Mahmood. Agora, vi uma melhor compreensão de todos dessa violência baseada na honra e as reformas das evidências criminais mudaram, então ficou mais fácil para os promotores seguirem em frente. Em 25 de novembro de 2008, Mehmet Goren e seus dois irmãos, Ali e Kuma, foram presos sob suspeita de assassinato e conspiração para assassinato. Eles foram acusados dois dias depois. Finalmente, em outubro de 2009, Mehmet Goren e seus dois irmãos foram julgados pelo assassinato de Tulay e conspiração para assassinar a Lil, o namorado. De início, Mehmet ainda insistia que sua filha tinha fugido de casa e que ele não tinha nenhuma ligação com isso, mas depois ele mudou sua versão e alegou que seu irmão mais velho, Ali, ordenou que ele matasse Tulay e Ilal, enquanto a cerimônia de casamento estava planejada para dezembro, mas não pôde acontecer. Ele alegou que recusou e então Ali levou Tulay embora, sugerindo que Mehmet de casamento dissesse que ela tinha sido entregue ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, mas essa versão de Mehmet não parecia verdade e os promotores acreditavam só em metade dessa sua versão. O caso de acusação era que, como chefe da família, o Ali Goren, o irmão, teria sido a chave na decisão de matar Tulay e Ilal. Ele negou qualquer envolvimento, afirmando que estava distante de seu irmão e havia sido rejeitado quando tentou, de alguma forma, pacificar toda aquela situação entre pai e filha. Até ele achava aquela situação errada. Hanin Goren, a mãe, testemunhou pela acusação, relatando os eventos de 6 e 7 de janeiro de 99 e suas suspeitas depois que ela voltou para casa e Tulay tinha simplesmente desaparecido. Ela falou sobre os índices perdidos, como sacos de lixo e facas e manchas nas roupas de Mehmet, naquelas roupas que ele usava no dia em que Tulay desapareceu. Ela alegou que seu jardim, em alguma parte, tinha sido desenterrado e alguns dos pertences de Tulay foram destruídos. E ela disse que, naquele momento, seu marido declarou, de agora em diante, ela se foi. Eu a rejeito. Ela não é mais minha filha. De agora em diante, temos apenas três filhos. Mehmet desmaiou no banco dos réus, enquanto ela começou a depor contra ele. E, mais tarde, ela gritou com o marido do outro lado do tribunal, exigindo saber o que ele havia feito com a garota. Ali, o Unal também prestou seu depoimento. Segundo ele, Tulay ligou para ele, um dia depois de ser forçada a voltar para casa, avisando. Não venha. Eles estão tentando atraí-lo para uma armadilha. Ele falou de Mehmet, que o atacou com o machado, depois de inventar ali uma reunião que eles tinham para conversar sobre o futuro dos dois. E, é claro, que foi tudo uma mentira. O Mehmet apenas queria matar o Ilal. Especialista em crimes de honra, o professor Iakin Ertrak, prestou depoimento no que foi o primeiro uso de testemunhas especializadas em um caso desse tipo no Reino Unido. Jonathan Laidlaw, o promotor do caso, disse que o caso Gorin foi um terrível lembrete de que o crime baseado na honra é grave e um alerta para a existência do problema nesse país. Mehmet Gorin foi considerado culpado de assassinato em 17 de dezembro de 2009 e condenado à prisão perpétua, com pena mínima de 22 anos. Ele também recebeu uma pena de 5 anos por lesão corporal grave pelo ataque com o machado a Ilal. Ele foi condenado em 2000 e passou 5 anos na prisão. Então, no momento do julgamento da sua filha, ele já estava solto. Ele foi absolvido de conspirar para assassinar Ilal Unai. Ali e Kuma Gorin, os irmãos, foram absolvidos de ambas as acusações. Após o julgamento, a bravura de Hanin Gorin em testemunhar contra o marido foi elogiada pela polícia e sua filha Nurai afirmou. Ninguém deve deixar de perceber que isso significa em nossa cultura. Essas pessoas não esquecem. Após seu depoimento, a polícia instalou medidas extras de segurança na casa de Hanin. A polícia acreditou que Mehmet poderia mandar alguém para matar sua esposa, porque o depoimento dela foi fundamental para sua condenação. Nurai também fez um pedido ao pai através de uma carta. Para meu pai, tenho apenas um pedido. Peço que ele finalmente revele o paradeiro de minha irmã. Acordo à noite me perguntando onde Tulai pode estar. Em momentos de silêncio durante o dia, me pergunto se ela sofreu ou se ela sabia o que estava reservado para ela. Em uma declaração lida fora do tribunal, em nome de Ali Gorin, ele disse O caso causou muito sofrimento para a família Gorin. Kuma Gorin também agradeceu o júri e disse que gostaria de voltar para casa para passar um tempo com a família. O que a gente não sabe nesse caso, o que a parte, digamos, que não foi resolvida, foi como ela morreu. A polícia acredita que talvez ela foi estressada, alguma coisa desse tipo, mas o corpo dela nunca foi encontrado. O pai nunca disse onde colocou o corpo da filha. A única coisa que a gente sabe é que por algum momento o corpo dela foi enterrado no jardim da própria casa deles. Mas depois ele tirou de lá, levou-o para um local desconhecido e que a gente não faz ideia do que aconteceu. Harim Gorin agora deve viver com a possibilidade de represálias depois de contar à polícia sobre suas suspeitas sobre o marido assassino. Ela insiste que não tem mais medo de Mehmet, o homem que a espancou e a aterrorizou por décadas. O marido usava a violência contra sua esposa regularmente, uma vez tentando injetar nela veneno de rato e em outra ocasião tentando matar toda a família com gás. O detetive Dave Corby, que liderou a investigação, disse, ela queria justiça para sua filha. Ela sempre quis isso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso em que a gente vê a bravura dessa mulher por conseguir enfrentar o marido durante um julgamento. Isso com certeza não é normal na cultura deles, já que a mulher normalmente é submissa. Então, ela foi muito forte, ela queria muita justiça pela sua filha e ela conseguiu. Infelizmente, o caso não teve, digamos que um ponto final, porque o corpo da jovem nunca foi encontrado, ela nunca pôde ter um enterro digno e essas coisas. Mas a gente espera que um dia essa resposta apareça, talvez o pai mude de ideia e conte, mas já passou tanto tempo e ele nunca disse nada. Então, realmente é um caso bem complicado e é um tema bem delicado também de se falar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Mão Bem e até o próximo. Mão Bem e até o próximo.